Vou até acender um pra escutar essa, hein? Não tem jeito Se aparecer de barriga, não fala que o filho é meu Se aparecer de barriga, não fala que o filho é meu Eu comi, tu comeu, ele comeu, geral comeu Eu comi, tu comeu, ele comeu, geral comeu Se aparecer de barriga, não fala que o filho é meu Se aparecer de barriga, não fala que o filho é meu Eu comi, tu comeu, ele comeu, geral comeu É casinho de um, é casinho de outro, porque todo mundo te comeu É casinho de um, é casinho de outro, porque todo mundo te comeu Toma, 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 toma safadinha Muito, muito pra sucar nessa bolsa e tá apertadinha Toma, toma, toma safadinha Muito, muito pra sucar nessa bolsa e tá apertadinha Suat, DJ Suat, mano, é a tropa do Suat DJ Vitinho, MPC, original E até sem nenhum pra escutar essa, hein? Não tem jeito Se aparecer de barriga, não fala que o filho é meu Se aparecer de barriga, não fala que o filho é meu Eu comi, tu comeu, ele comeu, geral comeu Eu comi, tu comeu, ele comeu, geral comeu Se aparecer de barriga, não fala que o filho é meu Se aparecer de barriga, não fala que o filho é meu Eu comi, tu comeu, ele comeu, geral comeu É casinho de um, é casinho de outro, porque todo mundo te comeu É casinho de um, é casinho de outro, porque todo mundo te comeu Toma, 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 toma safadinha Muito, muito pra sucar nessa bolsa e tá apertadinha Toma, toma, toma safadinha Muito, muito pra sucar nessa bolsa e tá apertadinha Suat, DJ Suat, mano, é a tropa do Suat DJ Vitinho, MPC, original